Iniciado com o novo IP e ITS Segunda Terceirinha Tem que pegar o time, mano É bagulho doido, tá ligado, rapaziada? Jogar, passar marcha Então, aí o que que pega aqui nesse servidor, rapaziada? Ó, o carro apagou Vamos limpar o carro aqui Vamos lavar o carro Eu não consigo ainda Olha esse script aqui, muito louco, família E ó, o carro sai limpinho Olha isso, mano Nossa, que trem mais doido Então, o que pega? Eu fiz uns trampos aqui pro... Pro tranficante aqui desse servidor E eu tô... Tô numa dívida aí de 20 mil com ele, tá ligado, família? Você quebra a mola, como é que passa? Caraca, velho Coisou de novo, parça Tem como deixar o carro no manual também É mais fácil, rapaziada Muito complexo Jogar com isso aqui no... Tem que ser... Agora acho que tá no automático, rapaziada Tá mesmo? Esquece isso do meu... Eu ia brotar lá na favela do maluco lá, mas daí eu vou ter que trabalhar pra ele, John Vou dar uma passada lá na mecânica E vou ver se o mecânico que eu comprei esse jeta Galera, eu comprei esse jeta parcelado em quatro vezes E até agora eu não paguei nem a primeira ainda É vogar todo dia É o que eu falei, o pai tá endividado, tá quebrado A cidade toda procurando ele A cidade toda me procurando, mas pelo menos eu tenho a nave do ano, né, parça? Uma boa palma Aí eu vou passar na mecânica O mecânico vai tá lá Falar pra ele que eu vou pagar as dívidas dele agora Vou meter o louco nele, galera, se ele tiver aqui Ó a mecânica, galera, do servidor, que é muito louco Peraí Por que que não tá no automático? Deixa eu ver se agora vai pro automático Foi, foi Tipo assim, esse servidor é um servidor focado em carro, tá ligado, galera? Então, tipo, é um servidor muito maneiro Pra quem curte carro essas paradas Mano, tem tanto carro aqui, velho Que vocês... Foi mal, vou botar, desculpa Não, relaxa Vocês não vão nem... Isso é louco É melhor até do que eu tô... Eu tô lá aí Ó, uma... Evokezona Ó, um golzinho quadrado Olha que... Olha que bala esse gol quadrado, rapaziada Sonzão Escapamento Olha isso Onda Civic É, tá blindado PMW Essa aqui eu não sei qual é Ah, agora tu vai ver Então, né Pra dar ré aqui é... Tá, consegui a ré Deixa eu ver se o mecânico tá por aqui, rapaziada O que eu tô devendo Olha um ômega, família Olha que carro muito louco, velho Ranger Rover Nossa, cara Deixa eu subir aqui na... Na staff aqui da mecânica Olha uma panameira Que foda Peraí que essa panameira pode ser do cara que eu tô devindo Tá ligado? Calma, calma, calma Putz, imagina eu entro aqui O maluco tá aqui dentro Beleza Estão na sala do rádio Estão no banheiro Ué Esses caras tão aqui dentro? Oxi Peladão, cadê o peladão? Ih, ah, iiii Ai, 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 ai Quantos anos você chama? Mãe Ai, que que é tu? Quantos anos você chama? Fala, cria Quantos anos você chama? Quantos anos minha mãe chama? Ih Minha mãe chama de Curum Mas eu tenho 12 anos Curuma? Yes Curuma sou o pai do naruto E não me abo E um cara Tá lá em baixo E um menino Vala muito Tu quer falar com o patrão né E um Comendo E şey Não se vai Você quer virar uma mecânica E ultimate em mim o hotel o papel e que falar que dá pra você poder entrar peraí cheguei cheguei ninguém não eu sei que eu um minuto min o que é um carro e um o minuto a compra um carro nini dele o jeta o jeta esse aí é o seu o que você quer o que você quer falar com ele ah não dá pra bater aqui que saco rapaz esse jeta é meu né o que é isso é meu agora é meu o jeta é do cara é meu ovo cara o maluco saiu com o meu jeta mesmo e aí que isso aqui em cima é tu que carro bomba é esse que carro bomba é esse que tu tem aqui que é isso gostou da lenda da máquina tem quantos cavalos essa máquina quer um racha contra o meu aí quer um racha contra o meu qual é o teu mano o jeta mano é não esse carro é meu tá doido não é e aí mecânico desrila do meu carro aí pô e aí tu quer um racha tu um racha mano bora caramba valendo 30 mil que é isso cara olha o teu carro olha o meu quanto tu tem quanto tu tem eu vou contra aquele outro jeta ali eu vou ajeitar ele agora pode crer e tu não quer não racha não quantos caem no teu pega na reta 180 mano mentira pega mais o teu então pra que tu tá perguntando não porque eu quero saber na tua 180 perversa é mesmo mano é stage 1 220 cavalos aí original de fábrica que é isso mano o meu pega o meu pega 230 lasco e onde é que o senhor vai pegar só 180 pega mesmo essa bomba aí 230 pega mesmo pega então vamos racha aí vamos racha aí eu e tu valendo nada só na brincadeira não nós vai valendo nós vai valendo porque eu tenho que ganhar dinheiro tá ligado nós vai valendo aí 10 mil 10 mil pô só pela manhã só pela manhã ah tá louco faturinha de que mecânico tu quebra o bagulho e tu repara o problema é seu eu não vou pagar não tu quebrou o carro pô o carro chegou aqui o capô tava pra cima mas eu não pedi pra reparar mecânico ah não mas ele entrou na mec lá tava conversando não entendi foi lá aí esse caminhãozinho é resenha hein mano pô pai vamos postar um racha teu chevette com o meu hein tu quer postar teu chevette com o meu todo mundo quer racha comigo mano que diabo é isso cara tu quer postar um rachinha você é uma máquina de uma geração eu te imagino você tem o que montou de que não arrancada minha é diferenciada tá ligado e é mano bota o ferro e aí bora bora ou não bora ou não rachinha valendo 10 mil não vai contra o mecânico o Jetta bora mecânico o Jetta não toma na verdade o Jetta dá bem aqui no chevette mano ai tu nem quebrou pô tu quer correr com a porra do chevette mano foda viu mano você acha que o cara é leigo mano foda em mecânico foda em mecânico tira ação comigo em show vambora então eu e tu mecânico eu e tu vai mesmo pega teu carro lá então valendo quanto valendo quanto chave na chave não chave na chave não vale porque meu carro vale mais um cacá um cacá então vamos valendo um tem mesmo então deixa com o mecânico ali que eu vou deixar meu cacá calma ai galera que eu tenho que lembrar como come aqui peraim um beca perdendo e depois de perder continuando reta a pista um cacá um cacá pai o que corrida pega a ideia contra o que contra uma bomba de um carro velho ali tu é bem do curioso não eu vi a conversa nossa sou mec também tu acha que é assim cheguei me xingando assim desse jeito eu não to xingando vai vai pedi pra limpar meu carro foi o cara mano com a perninha hein tá tu quer tu quer que apostar tu tem carro aí pra nós apostar um racha então bora valendo valendo vinte mil ué qual foi parça tá não mano e o cara rilando a bunda no meu capô vai querer não tá com medo pai ah medo não ué então bora aí mano apostando trinta mil e oito mesmo carro hã nada olha a BMW 320 e aquela ali caraca muito foda deixa eu ver aquele carro ali então rapidolas quem é esse aqui é o mecânico é mesmo pera aí putz meu carro tá bugado olha isso galera olha 320i que muito foda velho olha a frente desse carro mano nossa e aí mecânico tu vai mesmo ou não vai nada ah tá metendo um louco mec deixa eu ver deixa eu ver esse dodge aqui e F7 e aí rapaz quer ir um racha aí oito ojeta com três carros aqui é mesmo vai bora bora isso aqui vai dar merda eles aceitam muito fácil valendo quanto valendo quanto ixi lá na BR na BR eita calma valendo quanto valendo quanto pai quanto quanto valendo quanto bora 10k trintinha trintinha bora trinta mil bora 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 cheguei olha eu ganhando dinheiro do traficante aqui John fica vendo vou pagar o trafico agora ou você perder ele tentando dar início achando que tá no hype não se eu perder aí eu vou ter que meter a fuga do cara tio eu sei que tipo assim galera se eu for com um carro no automático nossa aurus me solando se eu for com um carro no automático ele corre menos então eu vou tentar ir com ele no manual que daí eu acho que eu amassa esse maluco aurus voando velho que isso cara que isso mano vou tentar ir com ele no manual tá ligado troco depois do que do mas na BR tem radar tem 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 bora só tenho pegar a manhã da faixa galera da BR tem radar John tem aquela aquele negócio lá lembra não que você passou ah era depois do radar peraí chapeio é mas tem outro radar tem dois radars tem a achei que era semáforo velho confundi confundi foi mal foi mal visão visão é fazer o seguinte então demorou tu quer ir na terceira buzinada eu tô buzina pode crer então até na onde até a segunda PRF até a segunda PRF sei nem onde é que é essa bomba demorou vai um dois três e já tomei no não sei onde é o PRF nossa não passei a marcha certo nossa tropa nossa família perdi o cara foi babagazinho nossa meu meu Deus calma vou falar que é melhor de três dá pra pegar dá pra pegar a segunda PRF é lá na entrada do farol viu putz então perdi já vou falar pra ele que é melhor de três vou de novo tá ligado o carro não tem mais marcha caraca peguei 277 não dá pra ganhar desse carro não mano muito balanceado esse carro dele aí velho putz eu tô pegando hein John acho que ele reduziu mano vou falar pra ele de novo velho falar que era melhor de três calmou rapaziada calmou 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 não criemos cânico visão visão vamos melhor de três aí demorou mais um mais um bora voltando 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 isso peraí de só dar ré aqui que o carro morreu essa bomba padrão padrão acho que se eu fosse no automático seria melhor pior que agora eu passei a marcha direitinho pelo que me falaram o carro no manual não presta tipo é incomparável o manual contra o automático tá ligado John tanto que da primeira vez quando eu andei no automático ele pegou 230 tu lembra que eu testei esse carro agora já pegou 270 nossa mano só não te respondi porque você não falou na cal ah pode crer foi mal é então legal que né é tomei no vou falar pra ele ele volta agora eu faço ele voltar e nunca mais eu vejo ele vou pintar essa bomba desse carro aqui nossa fora vai mudar o cabelo vou mudar o cabelo vou mudar a roupa nossa que B.O. rapaziada espero que o cara não grave minha placa velho eita quebrou meu carro meu Deus eu passei a marcha John passei a marcha errada quebrei meu carro ih mano quebrou o carro aqui pai tu bota fé ih lascou velho fala que quebrou no começo da corrida eu acho que quebrou no começo da corrida viu mano por isso que eu tava perdendo já papo é reto chama pra mim aí que eu tô sem crédito aqui tá ligado eu vou perceber que o BK é bom no joguinho e bom na vida real fundiu dois motores seu carro tá trancado tá não mano tá não deixa eu ver que ele tá não tá não ixi acho que ele tá anotando minha placa hein ó uma merda tá funcionando ainda ah tá funcionando dá pra chegar lá na mech ele vai dar uns três peidinhos aí pelo escapamento umas gargalhadas né quebra pode crer vamos aí achei que o cara tinha dado fixe já tchau 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 tchau